Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olha quem já acordou aqui com o pico todo! Nossa, aqui tá um dia tão lindo de sol, apesar do friozinho que tá fazendo. Estou aqui esperando o carro esquentar um pouquinho, porque tá congelado, gente. O volante aqui tá osso, viu? E vou no supermercado, que eu tenho que comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui em casa. Ali naquela sacola verde que vocês estão vendo, está a camisa de X-Tudo, que eu vou levar na lavanderia. E o dia hoje meio corridinho, mas eu vou ver se eu consigo gravar um pouco para vocês. Espero muito que vocês gostem, gente, de acompanhar aí mais um diazinho, né? Se vocês gostarem, vai deixando aquele super joinha. Quem não é inscrito aqui no canal, venha fazer parte dessa família. E quem não me segue no meu Instagram, eu espero vocês por lá, porque eu estou sempre lá nos Stories da Vida, viu, gente? Agora vamos deixar de enrolação, vamos lá, né? Eu queria muito gravar para vocês dentro do supermercado, só que aqui, gente, nesse supermercado que eu vou. É muito difícil gravar lá dentro, não dá de jeito nenhum, eles não deixam por nada. Então, eu mostro para vocês as coisinhas que eu comprar, tá? Voltei do supermercado, comprei pouquinha coisa, só o que eu estava realmente precisando. Vou mostrar agora para vocês. Aqui, vamos começar pelas frutas, comprei abacaxi. Achei que estava tão bonito esse abacaxi. Uva, morangos. Comprei esses mamão aqui, era quatro, não sei onde está o... Olha, tem o outro, está aqui, ó, quatro mamão, que estava 10% de desconto. Aqui é tão caro, gente, mamão. Comprei açúcar de cana, arroz para risoto. Aqui eu tenho mexerica. Esprei maracunjá aqui, que também é caro para dedéu aqui, gente. O pãozinho de forma, aqui eu tenho um pãozinho salgado e aqui eu tenho um pão doce. Vindo para esse outro lado, abobrinhas, saladas, milho verde cozido. Comprei essa caixinha de cervejinha pachis. Guardanapo, essas flores aqui, que vocês sabem que eu adoro, flores naturais em casa. E para cá, comprei esse chip. Ele é bem picante. Comprei esses biscoitinhos aqui, que ele é bem sutil, é tão gostoso, adoro. Aqui eu comprei peito de frango cortadinho e sobrecoxa, né, de frango. Comprei esse que eu estava precisando, que o meu tinha acabado para colocar no vaso sanitário, aqueles perfuminhos. Nessa outra parte eu comprei essas marmeladas aqui para me provar delas. Tem de pera, tem de morango, pêssego, framboesa, cereja, vários sabores. E comprei essa Nutoca aqui, eu acho que é a imitação da Nutella e mel. Então, essas foram as minhas compras de hoje de mercado. Como eu falei, foi pouca coisa. Olha para aqueles danadinhos ali, como é que estão ali pegando o solzinho. Porque o dia aqui hoje está muito lindo. Está muito lindo, né, Kelly? Oi, Kelly. Olha que sol radiante que está aqui. O céu maravilhoso. Que dia lindo, minha gente. Essa semana vamos começar já a organizar o jardim aqui para a primavera. Porque, gente, aqui a temperatura, como eu tinha falado para vocês, está muito louca. Nesse período era para estar muito frio. E os dias estão sendo assim, ó. Um sol delicioso, temperatura alta. Então, a gente vai começar já a organizar aqui o jardim. Começar a organizar a horta. Devagarzinho, a gente vai fazendo tudo. E vamos também refazer aqui, ó, a nossa fontana. Vamos ver. Ah, os peixinhos ali onde estão. Estou pegando o solzinho também. Que lindos que são. Já almocei. Comecei a organizar algumas coisas aqui em casa. E vou mostrar para vocês agora mais algumas coisinhas da bebê. Que eu acabei esquecendo de mostrar no outro vídeo. Gente, eu estou querendo já começar a lavar algumas coisas. E deixar guardadinho. Apesar que ainda falta muito tempo, né? Mas eu não quero deixar assim as coisas para cima da hora. Porque a gente acaba acumulando uma coisa e outra para fazer. A vida da gente é tão corrida, né? Então, o que eu puder lavar, passar e já guardar, eu já vou fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E olha, gente, que gracinha. Essa jardineirinha jeans aqui foi X que comprou para ela. Olha, que lindo que é. É a partir de três meses. Olha como que é atrás. Ele comprou uma para mim, jeans. E essa aqui para pequenininha. Coisa mais fofa. Esse conjuntinho aqui foi a minha amiga Stephanie. Que deu de presente essa semana para ela. Olha que gracinha, gente. Vem com essa calça aqui, ó. Que coisa mais linda. Que é esse conjuntinho. Muito delicadinho. E essa jaquetinha jeans... Não, essa jaquetinha de couro sintético. Foi eu que comprei. Eu achei tão bonitinha. Que eu tenho uma jaqueta assim preta de couro sintético. Só que a minha, ela... Ela tem alguns desenhos, né? E essa aqui é toda lisa. Quero ver se eu coloco o nome dela aqui atrás, ó. Personalizo, né? Vou tentar personalizar como a minha. Aqui, ó. A abertura dela aqui do lado. E é a partir de três meses, gente. Achei muito bonitinha. Dá para montar um lookzinho muito legal. Comprei os lençolzinhos já para o berço, ó. Tenho que lavar todas essas coisas, gente. Aqui o lençolzinho. Comprei essas fraldinhas de pano aqui. Ó. Achei tão bonitinha essas fraldinhas. Ó o cinho puff. Que lindo é que elas são. E esse aqui foi o X que comprou. Aquelas faixas porta bebê. Esse aqui foi ele que comprou. Logo quando... Quando a gente ficou sabendo que eu estava grávida, ele comprou essa faixa aqui. E aqui tem algumas meinhas. Olha, gente. Que bonitinho. Bem quentinho. Essas duas toquinhas aqui. Lá veio no macacão que eu mostrei para vocês. Os macacãozinhos. Comprei essas meinhas também. São bem bonitinhas, ó. Essa daqui, ó. Que gracinha que é, gente. Achei muito fofinha. E por último, gente. Esse maiô. Que é de zero a três meses. Olha que gracinha. Que é esse maiôzinho. E é isso, gente. Essas são as outras coisinhas do bebê. Eu acabei esquecendo, né? De mostrar para vocês no último vídeo. E a gente vai comprando pouco a pouco, né? Conforme a gente... O que a gente vê que vai precisando. Não quero comprar muita coisa, não. Porque bebê acaba perdendo muito rápido, né? Então não compensa. Estou aproveitando esse dia espetacular. Fazer a minha caminhada com meus safadinhos, ó. Não tem ninguém aqui. Que delícia. A estrada aqui só nossa. Muito bom. Muito bom mesmo. Amo fazer essas caminhadas. Apesar, gente, eu recebi muitas mensagens. Principalmente lá no meu Instagram. Porque todos os dias eu vou fazer caminhada. E me falaram... Ed, toma cuidado. Por causa do bebê. Não pode fazer essas caminhadas. Tem que ficar tranquila. Lembre-se que você está grávida. Então, gente. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu conversei com o meu médico, né? Falei para ele que todos os dias eu ia fazer caminhada. Não era aquela coisa exagerada. Era assim, no máximo, 40 minutos de caminhada. É meia hora, 40 minutos. E ele completamente liberou. Falou que é super tranquilo. Que eu posso ir caminhar tranquilamente. Que não me faz mal nenhum. Ao contrário, vai me fazer só bem. A mim e ao bebê. Porque, gente. Eu nunca fui de ficar parada em casa. Só mesmo quando eu não estou bem, né? Ou quando eu não tenho tempo. Mas, ao contrário. Estou sempre caminhando. Estou sempre pelo mundo. Então, se agora eu ficar paradona. Aí não dá, né? Tenho que me movimentar. E como eu estou também com problema de circulação. Como eu tinha falado para vocês. Vai me ajudar muito. Eu só queria falar para vocês. Que não tem perigo nenhum. Não tem problema. Basta eu não exagerar. Não é que eu vou ficar duas horas caminhando. Três horas caminhando. E nem fazer aquelas subidas também, sabe? Caminhar assim como eu caminho dentro dos boscos. Pela estrada. Tranquila. Sem problema. E sem contar, né? Que está aqui em meio à natureza. Pegar a energia. Essas árvores, né? Essas plantas aqui. Eu adoro, gente. É a minha paixão. Está em meio à natureza. Ainda mais nesse momento assim. Tão especial, né? Ter o contato assim. Diretamente assim com a natureza. É bom demais. Olha que lindo aqui, ó. Eu já mostrei aqui para vocês, né? Eu venho sempre aqui com o X. Safadinhas se divertem. Adora. Porque eu posso deixar eles... Eles passear assim tranquilo, sabe? Porque, gente. Aqui é assim. Nas ruas não pode deixar o cachorro livre, né? Tem que estar sempre... Com eles... Na corrente. Vamos dizer assim, né? Porque se você deixa ele livre... E a polícia vê, você leva uma multa danada. Mas assim nos bosco pode. Então, por isso que eu também venho sempre nos bosco com eles. Para deixar eles à vontade. Eles correm, fazer o que eles quiserem. Vamos? Kelly, vai beber água. Vai. Vai beber água. Su? Que bonitinho, gente. Olha. Que delícia essa aguinha fresca. Apesar que está cheio de abelha ali, né? Vamos. Está cheio de abelha. Ixi, vamos. Vamos continuar a nossa caminhada. Ah, que ali em cima tem um banquinho tão gostoso para a gente poder ficar sentado, né? A cidade lá embaixo. Movimentação de carro lá embaixo. Ali, gente. Ah, tem um carro ali. Ah, vamos voltar. Porque tem um carro ali onde tem um banquinho para a gente ficar sentado. Então, seguramente tem alguém trabalhando lá. Vamos voltar. Olha, gente. Ia sentar ali no banquinho que tem ali, mas tem um carro lá parado. Tem alguém trabalhando ali no vinheto. Vou voltar para trás. Ah, moço, tá? O que você está procurando aí, sabe? Estou voltando para casa. Organizar algumas coisas em casa. Porque não consegui ainda organizar toda a casa. Hoje eu estou meio devagar. Estou com uma preguicinha danada. Espero que vocês tenham gostado aí do vlogzinho. Vou tentar voltar aí com os nossos vlogs, né? Porque estávamos aí quase todos os dias. Só que vocês me entendem, né, gente? Ultimamente não estava muito bem. Eu tinha falado para vocês. Muito enjoo. Mas graças a Deus que estou melhorando muito, né? Estou conseguindo voltar aí para a minha rotina. Graças ao nosso bom senhor e cada dia vai melhorar mais e mais. E a gente volta aí com a bola toda. Não se esqueçam de deixar aquele super joinha, porque eu sei que vocês estão gostando, né? Como sempre, muito, muito obrigada a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.